E aí E aí E aí E aí Olha aqui mano Bochecha dourada Barba dourada Tudo dourado nessa bagaça Pessoal todo bêbado aqui no meu caminho Não brincadeira tem muita gente aqui ao redor Atrás de mim Olha meu irmão aqui ó da Aliança Fazendo um videozinho Pra Aliança Só Youtubers Carnaval 2018 O que que nós gostamos do carnaval? Nada a gente quase nada curte o carnaval Tem não sei quantos anos que a gente vem brincar carnaval nessa bagaça Mas é isso aí cara Eu que não brinco Carnaval é a primeira vez Uma das primeiras vezes que eu estou vindo Primeira vez carnaval de rua em São Paulo Segunda né na verdade Mas aí o Renan fazendo as caras de caretas É isso aí Celular que a prova é bebendo ali Ah tá vendo isso aí Para Aliança só Youtubers Sobretudo hein Mas é nós aqui gravamos um vídeo sobre carnaval Eu já falei sobre carnaval mas agora esse vídeo aqui é para a nossa aliança de Youtubers Cara essa aliança tá ajudando muito na gente e chegou na hora certa mas o assunto é carnaval E quando falo de carnaval cara você tem que falar sobre tudo e a gente vai fazer cada um vai resumir uma parte Minha parte eu fiquei mais querendo falar sobre marchinha sobre carnaval aqui O carnaval aqui é muito foda Não sei se dá para escutar mas depois eu vou gravar um pedaço ali fora e vai pegar ali entendeu Na hora que o trio voltar é muito massa Fora as brigas né Porque isso é chato Confusões isso é muito chato Mas fora isso carnaval para mim é muito legal É uma forma de se entomar do país ficar melhor né velho Fora esses acontecimentos entendeu Então é isso aí galera Então curta bem o carnaval Carnaval é uma coisa que vai se distrair Não é coisa para uma confusão entendeu E é isso aí se previna caralho Camisinha igual eu não Camisinha na cabeça de baixo E eu... Tem gente pelada na rua Troço estranho Na verdade para mim a única coisa legal do carnaval É o feriado Porque aí não tem trabalho Se bem que tem gente que trabalha mesmo assim no carnaval É triste Dá um trabalho danado depois para os garipos limpar tudo né Fica tudo sujo na rua Por exemplo eu vou pegar o trem Cheiro de cerveja até não querer mais É... É estranho demais E as mulheres estão peladas E os cara lá esquisito também E cara vestido de mulher É bem estranho Eu não curto muito Mas... Eu ganho uns dias de folga no trabalho Se bem que... É... Eu estou trabalhando então... Não foi tanta folga assim Tranquilo gente Até mais Olá pessoal Vamos pular essa que é a maior festa folclórica do Brasil O carnaval Vamos festejar Vamos pular 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 O carnaval para mim É muita Diversão É muita diversão pessoal Muita diversão Eu não quero mais Carnaval é cores É fantasia É tudo que você achar Carnaval Carnaval é carnaval pessoal Carnaval você... É não tem regras É ter uma fantasia que você não acha que tá uma fantasia, mas tem uma fantasia. É isso que é carnaval. Carnaval é se pintar de várias cores. Só tem azul. Se pintar. É fazer tudo que você quiser com moderância. Vou me guardar aqui. Eu acho que a tinta aqui não sai fácil. Mas assim vai. Carnaval é isso. Carnaval é isso. Isso que é carnaval pra mim. Se divertir. Mas como eu falei, essa aí não é estruturosa mesmo. E aí galera, mais um carnaval aí à porta. E sabemos que mesmo a gente falando que tá em crise, o povo vai todo pra rua comemorar, gastar o seu dinheiro. Se a gente tivesse esse poder aí, ó. E essa vontade de ir pra rua. Pra gastar nossas energias. Com reivindicações. Não quebra-quebra, galera. Nunca. As reivindicações aos nossos direitos. Garanto a vocês que o Brasil seria bem diferente. Então galera, esse aí é o meu vídeo sobre carnaval. Pra mim, não vale a pena. Valeu, galera. Tamo aí. E é isso aí. E aí pessoal. Sou do canal Sou Nordestino. Estou em Massagueira, Alagoas. Estou indo para a Barra de São Miguel. Curto um trecho do Carnaval 2018. Joga pra cima, galera da minha paz. Saí na minha Barra de São Miguel. Estou indo para a Barra de São Miguel. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto